Vô cá, Vô cá, Vô cá, África Vô cá, Vô cá, Vô cá, Vô cá, África Ongeleti, vaningamizaba Ongeleti, vaningamizaba Ongeleti, vaningamizaba Ongeleti, vaningamizaba Vukavuka, vucam Africa Vukavuka, vucam Africa Vukavuka, vucam Africa Ongeleti, vaningamizaba Se inscreva no canal. Ache-te-me-la-chofa-me-á, África, vou cá, vou cá. Não vejo que te usam todos os dias, não vejo que te montam armadilhas para levarem teu ouro, teus filhos e tuas filhas. Sentaram-se em Berlim para estudar tuas fraquezas, trocar tuas rezas para entregar tuas riquezas. Essas igrejas que te ensinam sobre um Deus, cria escravos em troca da paz com os europeus. E hoje o que exige para que tu possas ter paz? Cocaína, relações homossexuais. Mas quem sou eu para te criticar, mãe? Muitos como eu quando te criticam, cai. Sentenciados por dizerem-te a verdade, homenageados para esconderem-te a verdade. Na verdade, todos nós queremos que acordes, mas cuidado com os acordos e é bom que te recordes que os que voltam ricos chegaram aqui pobres. Ensinaram-nos que ricos são os pobres e ficamos pobres. Fuka, mama, África, unha letra já, Quando a noite cai, o mundo sonha contigo. Vuka, 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 África, unha letra já, Vuka, 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 África, unha letra já. Vuka, 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 África, unha letra já. Mãe África e seus amantes cooperantes Mas não passam de comerciantes Lembras-te como era antes Quando não havia escudos Quando não havia arranjos Mãe conta para nós que não nascemos escravos Não queremos uma revolução de cravos Por isso nos juntamos neste canto da aurora O futuro começa agora Chegou a nossa hora Irmãos do infortunio Unámonos em oração O que a mãe Paulina quer ver é ação Ao som da canção vamos todos à batalha Mas sem conhecimento todo fogo é da falha Vamos nos armar com livros de debates Lemos nas noites, corremos nas tardes Para chamarmos dias de amor e vitória Diamantes têm brilho, raízes têm glória E é tudo doce Do ladrão ao herói Das festas ao luar À ferida que dói Da criança que se pila Ao milho que se maio Dos irmãos que se matam À nação que se constrói Tens razão mãe, teus filhos são confusos Mas não queremos ser francos Não queremos ser nusos Não queremos ser anglófonos Nós somos o que somos Nós somos teus filhos Não servimos colonos Vucamama África E que lhe lhe entamo Essa estrela do amanhã A terra que eu amo